Fala aí galera, mais um vídeo do canal, Gabriel Gaspar Hoje eu tô gravando um vídeo e um jogo novo Junto com o Arthur Cagames, se inscreve no canal dele Poxa Arthur Se inscreve no canal dele Gente, é a primeira vez que eu tô gravando esse jogo O canal A gente joga bastante tempo, mas aqui Fica aqui do meu lado Que capa, gente Vai, vai, vai Vai, vai Ai, ó Ai, ó Peri, peri, peri Vou baixar aqui nas configurações Porque meu botão não tá pulando Configurações, controle Para Sensibilidade Sim Que isso, agora eu me sensi Pera aí, deixa eu ver Meu Deus Olha minha sinceridade Tira isso, cara Uau Eu virei uma Pera aí, eu vou tirar, vou tirar Vamos fazer o desafio só assim Só assim, casa sem possibilidade Não, sim ou não? Não Sim Sim Deixa eu ver agora Beleza Vai Ah, porra Beleza Eu vou te botar aí Continue aí Gente, eu vou matar ele Gente, eu vou matar ele Porra, tudo é capa, né Vai cá, vamos lá Ai, é a casa dos deuses Gente, eu de acaso sou muito apelão Ai, meu Deus Abaixa, levanta Ah, eu te dei dano Eu te dei dano, né Não tem como reláquete Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que capa Não, seria Foi meu capão Ah, eu te dei Conta de dano Tô com 94 94 Pô, eu quase te dei Um, acabou também Ai, meu Deus Não dá pra controlar a mira Morro Você tá com quanto de vida? 8 Ai Toma esse tiro Toma ali, tiro Tô com 17 Vira, 7? Sim Ai, meu Deus Imagina, eu te dou um capa Eu te mato Imagina, eu te mato E você me mata Eu te mato Não vou dar um em cima Só te mato Eu te mato Eu te mato Você não tá em cima Ai Nossa Eu fiquei com 28 Eu te mato Não, hack Hack Cac, você ficou dando Do nada Eu te dei um tiro Calma aí Calma aí Bota a mão Não vale 12 Beleza Ai, M4 Beleza Eu vou usar uma coisa Que você odeia Não vale 12 Não tô usando 12 Ah, caralho Meu jogo travou na hora Arthur, tô no Meu jogo Cara, se o seu jogo travou Meu jogo também trava Porque a gente tava usando A mesma internet Isso aí Eu tô aqui na sua base Ah Uma, pia Não sou Hulk Hack Eu ia falar Hulk Não sou Hulk Ah Ai, meu Deus Ah, esqueci que não tem Botão de pular Isso aí é configuração Você tem o botão de pular? Aham Ah, tá O meu tá pulando Aqui, ó Peraí Mas o meu botão tá invisível Vai Ai É o gato Cara Beleza, vem Vem tranquilo Cara Não existe É o gato Cara É o gato Olha o seu Moleque Sai, cadê você, pô? Eu tô na sua base Sai 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 Você tem certeza? É Ai, meu Deus Te vi Cara, por que que eu tô falando com a galera? Ai, galerinha Por causa que eu tô concentrado Ai, meu Deus Cara, eu só vi um Homem-Aranha na minha frente Homem-Aranha Ai, Homem-Aranha Ai, Homem-Aranha Gente, desculpa por que eu não tô falando com vocês É por causa Porque eu tô muito concentrado aqui no jogo E eu quero muito matar ele Cadê ele? Ai, eu pensava que ele tava ali Lixo Ah, não Ai, meu Deus Sai Ai, meu Deus Tudo é capa, né? Já vamos ver se ele vai aguentar esse tiro Parece Você tá no lixo, né? Arthur Arthur Eu já te disse Se o teu travar, o meu também trava Arthur Tu quer o pé lá? Eu não apelar Eu vi tua cabeça Eu vi tua cabeça Tu não? Tu não tá usando a MF7, né? Aham Aham Aham, desgraça Tá bom, vou chamar Aquela destruidora de mundos Sabe qual é a destruidora de mundos? Cadê ele? Cadê você? Destruidora de mundos Ô, isso não vale, safado É a destruidora de mundos Destruidora de mundos Tô usando a destruidora de mundos Ai, meu Deus Caraca, eu do nada vi um Homem-Aranha na minha frente Eu criaram o Carlinhos com uma, com uma máscara vermelha Que lixeira? Que lixeira Suor Tu tá perto da lixeira? Lixeira A lixeira Aham Tá quente, tá quente, tá quente Cadê você? Aham Que capa Que capa Fica o 19 de vinho Fica naquele lugar Ficou naquele lugar Tá bom Ai, meu Deus Eu não vi Caraca, tá bom Não dá Jogo real Que McDonald's Beleza Na outra parte Que era de rifles Ganhar de rifles, gente Agora, modo sniper Vou ver quem vai ganhar no modo sniper Eu, Arthur Eu E se eu ganhar? Eu tinha mais de rifle E depois é de SMG E depois de pistola Gente, esse vídeo vai ficar muito curto Então quem gosta de vídeo curto vai adorar É, vídeo longo Vídeo longo Quem gostar de vídeo longo Quem não sabe o nome desse jogo? É Insta-dose Caraca, aqui o meu cabo Não Tadinho o meu cabo Meu cabo era personalizado Que isso Isso já pareceu com uma WM Gente, vamos ver que é melhor Eu, Arthur Noi, noi, noi Você sabe que não tá valendo, né? Ei Ei Cara, eu te dou o meu balão Aham Você vai ganhar muito Ei 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 Arthur Arthur, tudo que você fala que tá virado E você vira Ah, é claro Você posiciona pra virar, pô Cadê o carro? Que isso? Oi 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 Pega o pano ali A mania Porra C Co pano Co pano Co pano Que pano Toma Gente, peraí que a gente já volta para o combate. Vou dar um corte aqui rapidinho. Gente, eu voltava aqui, pedi o peraí por causa que ele me matou. Isso não valeu, eu estava fazendo o negócio. Ai, quase que eu fiz igual o pãozinho. Arthur, eu vi que não foi capo. Vou dar sem mira. Caraca, você está usando mira, né? Duvido se eu usar sem mira. Vou acertar. Beleza. Que isso? Eu acertei. Não, não usei. Peraí que eu não usei. Depois eu vou postar um vídeo no meu canal e você vai ver que eu não usei. Arthur, você sabe que a porcaria do meu canal não tem aquelas músicas de coisa como a música. E sabe que eu vou ganhar agora, né? Tá bom. Galera, eu vou recarregar aqui e vou matar ele de... sem mira. V realisticamente. Viu para mim? Peraí Para, eu vou te tirar o chão. Para, eu vou lançar o chão. Olha, baixa. Para, Rafael. Fica parado! Fica parado, porra! Vem! Cara que tu parece um Homem-Aranha-Cocô! Gente, ele vai aparecer ali! Eu sou! Vou dar um tecão! Ei! Ai! Toma essa bala! Toma essa bala! Toma ali bala! Eu tô acento e você tá fácil! Eu te deitando! Não! Caraca tudo errado pra você! Eu te matava isso agora! Ih, pô! Que isso, cara? Não vale! Não vale daqui! Não vale! Você sabe... Você sabe que não vale! Não vale! Gente, isso não valeu! O Arthur tá... Tá roubando! Você sabe que não... Não pode ir até ele também! Tu foi? Caraca! Se você sabe, a gente tá jogando! E aí? Desculpa por eu gritar por causa que eu tô falando aqui! Eu e as tuas! A gente tá gritando! Peraí, o quê? Caralho, ela quer saber se vocês querem pastão doce! Quero! Quer assim? Quero! Quero de quê? Não sei! Eu quero salgado, eu quero de frango! Não, mas o jejum tudo! O que você quer de doce? Então eu quero... Não sei! O que que tiver! Nutella! Ai! Arthur, não valeu! Pô! Eu tô indo lá no Felipe! Fala! Nutella! Tem Nutella! Eu quero de Nutella! Também quero! O Arthur também quer de Nutella! Deixa eu te matar aqui! Peraí, peraí, peraí! Deixa! Eu quero te matar de cabeça pra baixo! Aproveita para te matar! Tá! Pão! Ó, vou fazer golpiozinho, sem mira! Duvido! Duvido! Ah, não vou aparecer até da hora! Não, Arthur, sério! Você sabe que não tem música! Você tá inventando a música no áudio! Sem... Sem Diotice! Eu te dei... Eu te dei... O Dano! Seu hack! Seu hack! Eu te dei, Dano! Apareceu na minha tela! Gente, você viu! Agora eu te dei! Toma ali! Vai! Parece, cara! Tá bom! Ai, quase! Ai! Peraí, eu vou recarregar aqui! Quase! É impossível! Tô! Tô! Cris! Tô! Não! Tô! Vai até! Vou dormir lá em cima! Não vai não! Tem lugar pra ir lá! Na sala! Não, não vai subir, não vai te ficar desmontando um carro não Bete, ela deixou Olha só Aí você vai me dar um problema Porque eu vou ficar subindo Desgraça Não, nem é você Ai Mas eu posso virar Eu te dei bala Me deu, eu tô com 14 Ah tá Caraca Caraca, tu tá com 14 Me deu pra cá tá 14 Ei Eu sou Felipe Neto Mas eu já pintei Já Já Ah você também é a mesma coisa Mas eu já pintei de verdade Muito Big Ball Check Para Olha só Ele só vai pegar um negócio e a volta Então eu fiz aqui Big Ball Check Ai que tiro Foi Ai Big Ball Check Espece de virar Escuta A gente vai ir buscar o pastel Fica vocês dois aí quietos Estando Os dois querem de Nutella, né? Ah, sim Opa Parece que alguém ganhou Claro, você fica um minuto aqui Parado Ao invés de ficar lá Aí não dá pra ganhar mesmo não Agora o que? Agora o que? SMG ou pistola? SMG Vou te ganhar na CMC já SMG Duvida? Ai Eu esqueci as armas Olha só o que eu já falei Não sei Não falo sério Não sei, cara Então vai ser pistola Desgraça P90 UMP E a porcaria Da MP7 Isso Ah, cara Não sei Agora Entendeu Mas não Eu não sei Você errou Sei Errou muito Feio E aí Galera Beleza Isso 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 Tá te sacanagem Pô Eu sou grande E você me trata Com essa falta De respeito SMG Gente Já tô com uma arma de SMG Eu tô com a MP7 Vou pegar aquela famosa Que eu mato toda hora O Arthur Que isso Tinha que ver como eu fiz Eu fiz igual o gato Pulei Eu tirei quanto? 27 Nossa 25 Caraca Olha a munição Da... Olha... Peraí Não tá valendo Olha a munição Da 1 25 25 Ah Eu te deixei Quanto de vidro? 2 Sabia Te deixei com pouco Em caso de emergência Eu vou usar a pistola Ó Só tô avisando Eu não vou Eu vou pro lugar E a gente se faz Sniper Cheio Hacker Vou partir a cara É o lugar que eu vou Desmai Posso fazer? Aham Ué Ah Te dei Te dei muito Ai Oitenta e cinco Oitenta e cinco Será que alguém Vai ganhar na SMG? Será? Vai no lugar Antes de bater Lá no... Não No cubinho No quadrado No... Sei lá o que é aquilo O que é isso? É É liga Quase Eu tava te explicando Cadê? Ai meu Deus Arthur Lula Naquela hora Eu tava te explicando Ah você foi Pra em cima de mim Porque você Porque você me tirou Cara Você tava indo Pra em cima de mim Arthur Arthur Você virou pra cá Ô gente Vocês viram Que ele virou pra cá Gente Vocês viram Que ele tava Eu tô usando o hack Ai Capa 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 Eu vou jogar Muito sério Galera Editor Bota aquela música Que é boa De metade Pum 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 Librer Pum Arthur Isso é na metade Arthur Até o Daniel consegue fazer isso Eu vou jogar олод's!!! Eu vou jogar Ainiz« Eu quero ter É beleza quer usar o pé no vento? Tô te esperando Só porque eu tô tirando a capa, né? Não Se você não entrar, eu vou te matar Três Dois Entra aí Pera aí Ah tá, agora voltou Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah Mentira Oh Não fale sniper Não vale pistola Não vale pistola Não vale Eu sei Você falou que vale Você falou que vale Vou levar uma pistola na casa de emergência Caso de emergência, eu não disse pra matar pessoas? Pode matar sim Isso Que por céu Deixa eu te matar Cadê? Aqui Tem Tem Tem, a gente já tá sozinho? Já Cadê? Vem logo Fight Atu Atu, dá pra vir logo pra cá? Agora Agora não Eu que te matei Atu Tá Cara, você sabe que ninguém tá ouvindo Você sabe que ninguém tá ouvindo a música, né? Ai Ai Você falou que tá valendo? Você falou que tá valendo Aí depois você pulou, eu te dei meu acapão Deixa eu te matar Arthur, para de bobeira Arthur, para de mentir Você falou que tá valendo Você falou que tá valendo Não Você tinha falado quando você pulou Vem logo Olha Deixa eu te matar Deixa eu te matar Pôs aqui Que isso? Vamos lá que eu te algunas Tu sou, sou Que isso é esto? Mi amigo Viga, viga, viga Viga Toma mano mamãe aonde porra onde você ta? eu não sei para sério sério para te deram um tiro 61 mentira hoje vem muito tiro eu te dei quanto? 40 mentira eu to com 2 sério? sério onde você ta? não eu to com 2 cadê? onde você ta? onde você ta? onde você ta sério? na sua base sério fala a verdade sou mentiroso não valeu você tem que falar a localização eu disse que eu tava na sua base muito na sua base então eu tava isso é minha base? beleza minha base é ali quando passa dessa escada aqui é a sua base mentiroso do caramba sou mentiroso mentiroso sempre morre vem logo pô pô pera aí pô e aí tira o chico de vidro não é não sério? sério? cadê? tá 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 esperando eu te dei dano? sim, 83 sou hack eu te dei dano? impossível apareceu na minha tela fica com 60 de vida deixa aí deixa aí para tu então praticamente você tá 16 Arthur agora você tá 16 para de mentir Arthur não é sério aquela não valeu a primeira não valeu valeu sim vou ganhar ganha ganhei mesmo assim eu ganhei quer o rei da SG? pá não precisa só dar as lágrimas a gente ainda vai decidir pistola a gente ainda vai decidir pistola sim, desculpe eu não tá falando com vocês é por causa que eu estou concentrado falando aqui com meu amigo desculpe gente segue ele no canal dele no canal dele Artuca Games deixa quantos likes nos vídeos caracol vem cá o gato ah sério é o gato rico ele tá um filar em seu burro mas é o gato e se for e se for e se for é o gato rico no standoff ele joga o standoff? joga só vê que ele joga no papai porque ele joga tipo não mostra para as pessoas como é que você sabe como é que você sabe que ele joga? porque eu já vi o vídeo deles antigamente agora pistola agora essa pistola usa a pistola aqui ó essa pistola qual? essa é rica né cara que mentira que coisa você não me matou só porque eu agastei olha que estilo legal que isso? calma ainda não tá valendo porra de graça não vale me pegar por costas calma vai vai quer fazer isso é boot você tá bom você quer apelar? não vai apelar calma aí a pautela vamos apelar oito oito aqui vai não vai apelar não vai apelar sem matar por um tiro na perna agora te deu ai quase que eu te matei no ar 55 churrasco eu duvido você veio comigo na pistola silenciada beleza vou pegar aqui a pistola ai eu te matei para você pegar a pistola beleza sei mentira vai não vai valer essa sabe disso mesmo não vai vai lá aham ae 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 Como? Ó, não vai mudar de pistola não. Seu hacker! Que isso? Eu tava do seu lado! Olha o capa, moço! Tô com vinte, devido. Sério? Sério. Ah, desgraçados! Ai, tô com mais, ó. Tô com quase. Tô com vinte. Nossa, tô com sessenta. Tirei dano? Aham, já tem que ser. Ai, minha bala, minha bala, minha bala. Ai, minha bala, minha bala. Ai, minha bala, minha bala. Eu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu te vi. Não é possível. Não é possível. Seu hacker. Eu não sou hacker. Eu sou o hacker. Muito. Que ganha no rifle. Que ganha no rifle. Fala. Fala. Eu? Teu cu. Eu te ganhei justamente. Do jeito, eu não me engano. Eu te ganhei? Uhum. Sei. Muito. Arthur. Você me ganhou no sniper. Sniper. Então. Isso aí. Ah, muito rifle. Sniper rifle. Beleza. Isso. Eu vou virar. Eu vou virar. Ano. Se eu virar. Eu vou virar. Eu vou virar de medo. Primeiro. Pronto, cinquenta e seis. Cadê? No pé, no pé. Cara, eu vou virar, calma. Ah, tirei dano. Ah, tá. Onde cê tá? Vou aparecer. Ah, que isso, cara. Eu ia te pegar a costa. Eu ia te pegar lá uma cama costa. Hum. Cadê? Sério? Ah, parece que alguém descobriu o baú. Não é possível. Não é possível. Eu te dei muito tiro. Te dei muito tiro. Ah, eu dei muito jogo. Sabia dessa foto, não? Tá falando com o quadro. Peraí, como cê tá num outro lugar e você aparece naquele? Ah, eu... É distração. Eu vou pra aquele e vou pra aquele. Não, uma hora cê tá ali e depois tá aqui. É mágica. É mágica. Vale faca. Não, não vale faca. Ai, tô com 12. Mas não vale faca. Que capa. Hac. Que capa. Não é hack. Eu pulei pras costas. Pum. Eu te dei meu capão. Não, não. Que delusão. O que você acha? Se você procurar direito... Ele vai me pegar de costas. Tu vai ganhar. O tempo já tá acabando. Você não tá vindo pra cima. Eu tô... Ah, senhor. Onde eu tô? Caraca, o lugar mais óbvio onde eu tô, você não vai. Beleza. Tô com 52. Tu vai ganhar. Tu vai ganhar. Eu sei. Cadê tu? Sumiu. Ganhei. Ganhei. Dancinha da vitória. Dancinha da vitória. É. Eu sou melhor na pistola também. Agora vamos no SMG. Ah, não. SMG eu ganhei. SMG é rico. Cada um ganhou dois. Deu empate. Nossa. Não, falta mais um. Qual? Doze. Por que você tem que fazer? Ah, sei lá. É engraçado. Acho que eu sou minto. Eu sou proclareiro. Mas eu tô vendo vídeo. Você não é proclareiro. Eu sou. Quem ganha? Quem ganha? Você ou Daniel? Eu. No Fortnite ganha o PAN. Ah, tá no Fortnite. Mas no PAN. No Standoff não. No PAN. No Standoff. Você nunca vai ganhando o ganho. No Free Fire. Aí, o Chico. O Chico. O Chico É. O Chico. O Chico. O Chico. O Chico. O Chico. Amém. 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 Bora. Bora, Turra. Dois. Oi gente, eu vou gravar um vídeo pra vocês de Clash Royales, Arthur, 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 estão jogando? Vem cá. Vem cá, a gente vai pegar. Com organised. Olha só meu aqui. Feاؤ, tre ecology. Está vendo que a gente vai pegar um master harmô. Estão conseguindo engas tired? Bora fazer bigode Vou fazer bigode com pistola Deixa eu fazer Sai pra eu ver Senão eu vou te dar um tiro Deixa eu fazer o bigode Fiz o bigode no Mario Olha, olha, olha Sai, sai, sério Olha, olha o bigode no Mario Ai, droga Não, essa não valeu Vai, não valeu Vai, agora tá valendo Ai, meu Deus Ah Não Ah, seu raque Do you like Fortnite? Sabe o que é isso, né? Não! De um like eu amo ou eu gosto? De um like Fortnite Tirei quantos? Tirei isso Sabe? 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 Ai, eu não tive essa foto Sabe? Sabe? E eu o que? Arduo! Olha aí O que? Hum Basta姿 P caught me Blabe Não, não Quer dizer Oartzinho da rua Amiga, onde você tá, amiga? Sei. Porra. Onde você tá? Na sua barra? Parece que eu vejo. Tem certeza? É. Cadê você? Quero que eu vou pegar meu gatilho rapidinho. Cadê você? Tá bom, tô indo aí, amiga. Tá valendo. Tá valendo? Que isso? Não tá valendo. Pô, Cid, você tá valendo. Não, Cid, eu falei. Tá valendo? Toma. Ai! Ah, seu hacker. É. É, seu hacker. Que bala. Seu hacker. É. Sério. 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 Sério, miga? Ai, meu Deus. Ai, miga. Não, miga. Vamos começar, miga. Sou hacker. Pô, miga. Pra mentirar, vou chegar lá e me dormir, miga. What? O que vocês estão? O que é? Ai, miga. Que susto, miga. Ai, sirna. Ai, mijas. Ai, 걸or. Ai, mijos. Ai, dai, parachia. Não, não, não. Ai, miré. Ai, mijas. E aí Afo, Cid. Parece que alguém está ganhando Eu, amiga mais poderosa Não, peraí, todo mundo está valendo, Miaga Agora está valendo Sua viada, Miaga Sua amiga desgraçada Chupadora de pau Chupadora de pau Faz um banquete para mim Tenho sim Eu sou trans, sexuais Eu gosto de Harry Potter Ai meu Deus Que bola, madrinha Surra, raqueado Caraca, meu Valeu, gente Obrigado por assistir o vídeo Valeu, fui Tchau